Salve galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Juninho03, o canal não é só meu, também é de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra você entender e interpretar direito o título desse vídeo, assista até o final. Recentemente, a BMW divulgou a atualização no Brasil da G310R linha 2022. A naked de entrada da marca no Brasil recebe alterações mecânicas da aventureira G310GS novo visual. Seguindo as atualizações mostradas anteriormente na Índia e na Europa, a BMW deu início à renovação de sua linha de entrada no Brasil. A G310GS recebeu a linha 2022 no início de agosto e agora foi a vez de anunciar a chegada das mudanças para a naked de entrada da marca. A G310R A moto também é montada em Manaus e seguiu a irmã aventureira no quesito novidades. A nova BMW G310R 2022 já está disponível para compra nas lojas da marca a partir de R$ 32.900. Entre as mudanças, a naked ganhou novos desenhos para o farol e para a lanterna. O conjunto de iluminação passa a ser full LED. A G310R 2022 também ganhou novas opções de cores e grafismo, sendo que agora a inscrição 310 aparece na lateral da carenagem do farol. Na pintura, os interessados poderão optar por branco polar com detalhes azuis, preto cósmico e esporte, que agrega grafismos vermelhos à moto da BMW. Assim como foi na GS, a nova G310R traz coberturas do motor, alternador, embreagem, bomba d'água, descanso de pés e alças traseiras pintadas na cor cinza titânio metálico. A suspensão dianteira é invertida e com acabamento na cor dourada. O motor é o mesmo, permanece o propulsor monocilíndrico de 313 cilindradas, tendo 4 válvulas, comando duplo e arrefecimento a líquido. Os dados de performance também são idênticos, oferecendo 34 cv de potência máxima e 2,8 de torque. O câmbio tem 6 velocidades e a transmissão final é por corrente. Apesar da motorização ser a mesma, agora a G310R passa a contar com um acelerador eletrônico, dispensando os cabos. A embreagem também passou a ser do tipo assistida e deslizante, evitando trancos e derrapagens em reduções mais fortes de marcha e tornando seu acionamento mais suave. Por último, as manetes de embreagem do freio dianteiro receberam regulagem de posição em 4 níveis. Agora por que eu estou dizendo no título que a Yamaha e a Honda vão chorar de rir com esse lançamento? Galera, eu concordo que a G310R está melhor do que nunca, com um conjunto excelente, é uma baita naked na categoria e eu sou muito a favor dessas inovações. Que é bom para o nosso mercado, mas vamos ser realistas, essa moto custando 33 mil reais não dá. O pessoal acaba procurando outras motos por esse preço, a MT-03 por exemplo custa menos que isso e o preço da G310R também está muito próximo da CB500F. Por mais que eu queria competitividade de igual para igual entre as marcas, eu não vejo a grande maioria trocando as bicilíndricas MT-03 ou CB500F pela G310R. Isso se a galera não começar a dizer por aí que compensa mais pegar uma moto maior e usada por 33 mil reais. Eu não estou querendo dizer com isso que a MT-03 ou a CB500F estão com um bom preço, ambas estão caras também. Mas aceitemos ou não, são motos com custo de manutenção inferior em relação a BMW e com um público bem maior. Sem falar que tem mais concessionárias pelo Brasil. A G310 teria que conquistar a galera primeiro com um preço baixo e como não fez isso, quem acaba gostando é a Honda e a Yamaha. Certeza que eles não estão incomodados com esse lançamento, é uma pena infelizmente. Pois eu queria ver alguma marca forçando ambas a fazer uma inovação revolucionária e baixando seus preços. Mas isso acontecer por aqui é só por um milagre, não é mesmo? Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, forte abraço, fique com Deus e tamo junto!